É impossível conversar com o senhor num congresso tão importante, onde se fala de algo tão importante, que é a doutrina espírita, e não falar sobre o caso recente do médium João de Deus. Eu queria saber como o senhor avalia essa situação. Como a falência da criatura humana, o médium, infelizmente, não tinha nenhuma conotação com o espiritismo. Na instituição dizia-se, toda vez antes de um ato, que ela era uma casa católica, que o médium era católico. Também não é uma razão para que ela atribua isso ao seu catolicismo, mas é para justificar que o espiritismo não responde pelos atos de pessoas que se utilizam da mediunidade, que nada tem a ver com a doutrina, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica. Nós vamos encontrá-la, por exemplo, em Hitler. Ele frequentava o grupo de estudos Thule, em Berlim. E vamos encontrá-la também em Francisco de Assis, que era o exemplo do amor infinito. E encontramos em outras pessoas. Esse cavalheiro, pois, é alguém sem forças morais e que, infelizmente, atendeu aos dispositivos da época. A doutrina não fala pelos aqueles que fazem parte. Então, o espiritismo, mesmo que esse cavalheiro não seja, de maneira nenhuma poderia ser afetado, porque o espiritismo é uma ideia, é uma mensagem. Agora, o indivíduo responde pela sua falência. Suponhamos que ele fosse um médium espírita, de maneira nenhuma afetaria a nobreza do conteúdo da doutrina, porque mostrava que a doutrina é tão grande que ele não teve dignidade, nem força moral para vivê-la, como é recomendado pelos espíritos. A doutrina não fala pela doutrina é tão grande que ele não teve que ser afetado. A doutrina não fala pela doutrina é tão grande que ele não teve que ser afetado.